O Agora TV continua mostrando algumas obras públicas que foram começadas e estão inacabadas, e podendo-se dizer até que esquecidas. Há exemplos aqui das obras do pró-transporte na Zona Norte. Eu estou aqui próximo a uma área aqui da comunidade da África e próximo ao Rio Doce, onde sai uma pista do viaduto da Ponte Nilton do Varro, do lado aqui da Zona Norte, e corta por dentro da África e fere a Moema Tinoco em seu meio. E essa obra está parada aqui por falta de uma ponte que tem que passar por cima do Rio Doce, logo à minha frente. Podemos ver aqui o fim da pista que vem da estrada da Ridinha, para aqui no meio dessa duna, um barranco, e logo aqui embaixo temos o Rio Doce. E nesse local era para ser construída uma ponte até o outro lado, que chega lá até a Moema Tinoco. Esse aqui é o desvio dos motoristas que vêm do centro da cidade, passam a Ponte Nilton do Varro, sentido Zona Norte, entram por esse desvio aqui, que passa por dentro da comunidade da África e sai na Avenida Moema Tinoco, que é logo atrás. Ney Douglas, para o Agora TV.